A reliquem 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 a reliqu A festa vai começar a partir de agora O DJ que arrebenta na PC Só as melhores DJ Nobringo Se liberar Vai com minha saúde Vai com minha saúde Vai com minha saúde Vai com minha saúde Pode esplanar Um, dois, três, e... Vão! 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 Naquele piquê DJ Novinho teu cudo Só tô louco com elas Aqui onde tá aquele MT, porra Sou teu fã, não tem jeito Não tem jeito Eu tô aqui no Castro Com um DJ novinho, aperto um baseado Tá ligado, né, pô? Aqui tá tudo bem Monitorado Ponto a ponto E lado a lado Passa nada, porra É que hoje tem baile Nóis fica suado As piranhas já sabem Que o fudum quer aqui Vem que nóis tá mequetrefe Do lado do chefe O fogo já avisou Que o baile vai fluir Eu e eu não vim por... Atura ou suta Quando tem bala, passa Ela fica maluca De cabelo encortado E a clove na cintura Hoje nós tá pras foda E elas querem entrar Quer entrar na vara Ficou sultada De maconha, de lança E de balinha Arrasta ela pra base Tá fina novinha Elas só querem o quê? Hoje elas querem o quê? Vem aqui pro Castro pra fugir Elas só querem o quê? Hoje elas querem o quê? Vem aqui pro Castro pra fugir O que nós devemos sucesso Lança vira mídia Verdadeira máquina Estoura música na internet Vem com esse cara Vem com essa Vem com essa Pode estragar, pode estragar Quando o DJ novinho toca Tenta, tenta, rebota Quando o DJ novinho toca Tenta, tenta, rebota Tenta, tenta, rebota Na bica se arrebenta Tenta, tenta, rebota Na bica se arrebenta Aí arrebenta a buceta dela Vai, vai, arrebenta Aí arrebenta a buceta dela Vai, vai, arrebenta A mulher tá sacanagem 24 horas por dia Ladão, xericota Ladão, xericota Ladão, xericota Por cima da pica Há, mete o cético 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 Toda vez que eu te provoco Tu saca Δ maluca Ou meu piero de Psychoca Ou meu piero de Psychoca Ou meu piero de Psychoca Toma sua de Pau Macinahmen Toma sua de Pau Torre de Pira É DJ, é DJ moleque, é o DJ, é o DJ Ele tem experiência Mano, quero saber não mano, foda-se o que vai dar Que isso, que isso, a fiel e as amantes, tão boladona comigo Que isso, que isso, a fiel e as amantes, tão boladona comigo Eu comendo a amante, a fiel pegou no flagra Amante e o fiel, faz só o seguinte Quem ganhar a briga, leva meu piro de brinde Quem que ela quer? 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 Não adianta, isso não vai sair de tudo Pode dar pra quantos for, mas não vai esquecer meu piro Ai novinha, ai novinha, ai novinha Tô no piro, tô no piro, tô no piro, tô no piro, tô no piro P.J Vem com a porra da xereca Vem com a porra da xereca Vou te levar pro berro pra você não escavar Atrevida no carro, ela quer vencer capunda Cê tá malvada, fica malvada É só tu abrir as pernas que não vai tomar É só tu abrir as pernas que não vai tomar Toma sua de pau Piga de cavalo, saco de elefante Os moleque, o complexo, com a chá de xéreca grande Os moleque, o complexo, com a chá de xéreca grande Os moleque, o complexo, com a chá de xéreca grande Os moleque, o complexo, com a chá de xéreca grande Os moleque, o complexo, com a chá de xéreca grande Pulando em golpe, pulando em golpe, poca novinho, tu vai gamar Bota a mão no joelho, bate a esquina na porra Bota a mão no joelho, pira de pira na porra Senta, 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 senta no pula porra Trapadona de vodka, o uísque é de bolo Pira é aqui do baile, sempre em cima, dentro em cima, dentro em cima do peru Pura é aqui do baile, sempre em cima, dentro em cima do peru Pura é aqui do baile, sempre em cima, dentro em cima do peru Tô pulando igual pipoca novinho tu tá ganado Desce na piroca, eu mando um sapatinho Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca Bota a mão no joelho e vai empilhando a puta Senta, 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 pula a puta Senta, 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 sent A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vai tomar temor Pagulho Combregado com a mulher então eu vou dar fuga lela Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga a levá-la Vem, vem, vem pra cá, vem, 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 vem pro baile do castro Que bom dia vai morrer Te espero de perna aberta, vem botar na minha xereca Ela mete o sétio com a xereca, mete o sétio com o cozin Ela mete o sétio com a xereca, só pra perder o cabacinho Ela mete o sétio com a xereca, mete o sétio com o cozin Ela mete o sétio com a xereca, só pra perder o cabacinho Eu não sei o que ela ganha em mim, mas essa mina é maluca Chega a noite no final do baile, gritando meu nome na rua Me chamando pra foder, que é tua cintura Não vinha a gás de mama, se me prende segura Oi mamã, olhando pro bar Oi mamã, olhando pro bar Assim vem sentar pra xereca, não deixe tu zotar demais Tico a mena aqui do MD, se amarra na putaria Tico a mena aqui do MD, se amarra na putaria Desca cheira com meu chão, tá te curava a sua idade Desca cheira com meu chão, tá te curava a sua idade Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi Meu pipi no seu popô, seu popô no seu popô Ô gaudinha, novinha, tem bunda, eu vou, tá Foda T longituda eu vou Foda T longituda termina Foda T longituda Foda Ticht 19 Tá em mim, rosa em mim, rosa em mim, jeitinho, tá em mim, jeitinho Tudo que o DJ pedido vai ter que fazer, tudo que o DJ pedido vai ter que fazer Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar o caminho, vem, pode planar, pode planar DJN, solta uma vozinha e xerê, capô Fala na festa, não é pala na pica Fala na festa, não é pala na pica Deste, deste... Guasta o teu rosto no meu, guasta from da voiana na voa, edesta me mostrando a marquinha Tese mustrandam a marquiha Tapão no joelho com dedo na teve Caixota no pão Cacheta no pão Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol Um gol, um gol Uh, 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 uh uh, 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 Desce, desce, sobe, sobe, desce Me enlouquece, me enlouquece, me enlouquece É só botar dão, dão, dão É só botar dão, dão, dão Empurra, 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 empurra Não se vai desligar, filho Vai escangalar isso que tu chama de taba, taba, taba Tudo já passam na minha xore De ação na minha xoreca Vem comer, 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 vem comer Vem comer, vem comer até o dia clarear Um maço de caldo, um pacote de seda é daquele jeito verdinho Vou comer tua bucetinha Vou comer tua bucetinha Vou comer, 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 comer tua bucetinha Vou comer, comer, comer tua bucetinha Vou comer, comer, comer tua bucetinha Vem comer, vem comer, vem comer Então vem me capirando Vou comer tua bucetinha Ela fica sorrindo agora Olha pra tua amiga pra fora, ela fica sorrindo atado Tá durando-me Que homem tá durando-me Cama ela pra fuder Cê já passou na minha choca Pinto-me comer na chat Já sorrou na minha xeréá Cê já passou na minha choca Pinto-me comer na chat Já sorrou na minha xeréá Vem comigo, vem na tia Vem nos, vem nos nepshacks Vem nos, vem nos nepshacks Vem nos, vem nos nepshacks Vou filmar 5 segundos, tô pagando um poquex Vem nos, vem nos nepshacks Vou filmar 5 segundos, tô pagando um poquex Eu adoro fazer sexo anal, acho muito Até porque o machucado tem que ser babado pra ficar no estômago Tu conhece a Dayana? Tu conhece a Pia? Tu conhece a Bruno? Velha boquex que tem Você vai mamar geral porque o Goite tá comigo Vama, eu e os amigos Mamas, 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 só piranha Tu conhece a Dayana? Tu conhece a Pia? Tu conhece a Bruna, melhor banquete que tem Tu conhece a Leti, tu conhece a Vanessa Tu conhece a Hayane, melhor banquete que tem Ela engole de uma forma que tua mente vai a lei Ela engole de uma forma que tua mente vai a lei A culpa mano não me bata, não me bata, não me bata A linha do Surk Surk, essa mina é uma burra Ela é profissional, ela me deixa maluco A linha do Surk Surk, essa mina é uma burra Ela é profissional, ela me deixa maluco Tá chupando tudo Inocente sofre a tia, tu não vem falar que não Inocente sofre a tia, tu não vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho papal Tua amiga me dizia que tu tem medo do bicho papal Cuidado com o beijo que eu vejo e te pega Não mexe que ele tá gostando Cuidado com o beijo que eu vejo e te pega Não mexe que ele tá gostando Pega 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 P Trezentos por hora Se o Ronde tá te chamando, então pode vir pirando O pistão do Castro, nós te pegamos e te alocarei Menop vai convocar, a Loco vai te chamar O Rocin vai convocar, o Jogo vai te chamar Oi pode vir vem cá mule, pode vir vem cá mule, pode vir vem cá mule Minha frente ela joga porrada por cento pra trás, ela joga porrada no cozinho Ela vem, toda dos casa, a xereca delas parece até de uma porra na chote Ela vem, toda dos casa, a tipo caixa querendo entrar na piroga Ela vai pra frente, ela toma na chota, ela vai pra trás, ela toma na chota Ela toma na chota, ela toma na chota, ela toma na chota, ela toma na chota Balança e vá fora, papai e mama, de chava e bola, barola e transe Hoje tu fode com bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta Hoje tu fode com bem ou por mal, hoje tu fode na onda ou careta METE 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 Piraça 25 a dobra por dia Numa ser decada, bota, bota, cibana, fica Numa ser decada, bota, cibana, fica Numa ser decada, bota, cibana, fica Se toma no teu mano, toma no teu mano Ela mete um set, cara Amanda, pensa, se toma no teu mano Quem é um teu mano, toma no teu mano Você toma no teu mano, toma no teu mano Ela mete o sete com a xereca, mete o sete com o fuzinho Mete o sete, peste o sete, só pra perder um cavacinho Tá chata, chato na putaria Só de encostar o peru, ela se gosta todinha Só de encostar o peru, ela se gosta todinha A testa ela sobe, ela se entra no pau, ela irá fazer uma foliografia Tico a Chanel, tico a Peru, tico a Chanel Tico a Chanel, tico a Peru, tico a Chanel Tico a Chanel, 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 tico a Muita vitaria 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 Muita vitaria